5 horas 28 minutos, sábado 25 de junho, estamos nas lojas G e você sabe isso que é bom, as lojas G aqui nas nações estão abertas de segunda a segunda e eu tô aqui pra te dizer que hoje, sábado e amanhã, domingo, são os últimos dias pra você aproveitar preços inacreditáveis, é uma loja toda na semana do preço baixo, loja G, deixa eu começar aí mesmo, Lucas, vou começar aqui mesmo, porque ó, você tem hoje e amanhã pra aproveitar, segunda eu já tô com oferta nova pra você, tá vendo essa caixa organizadora de 56 litros com o fechamento, com o clique inclusive, ó, tem clique no fechamento pra você não ter problema, ela tem trava aqui no fechamento, sabe quanto? Só R$ 29,99, o legal é que nas lojas G você parcela tudo em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito, nos principais e não precisa ter parcela mínima não, essa caixa organizadora 30 litros tá saindo por R$ 39,99, mas eu tenho mais barato e mais opções pra você como essa caixa, 31 litros também, R$ 29,99, dá uma olhada no preço da lixeira com pedal de 7 litros, R$ 16,99, 7 litros com pedal só R$ 16,99, corra pras lojas G aqui nas nações, porque é só nesse sábado e domingo pra você tem cesto fechado 60 litros, ó o tamanho do cesto fechado com tampa R$ 39,99, quer mais oferta? Só vir aqui, vem comigo pra fileira de trás que eu te mostro, dá uma olhada, tem fruteira pra você por R$ 19,99, são fruteira a três andares e tem diversos formatos, viu? Tem a retangular, tem a oval e tem essa aqui que podemos dizer que lembra até um coração, ó, esse é o tamanho real da fruteira, tá? Você vai pagar dela R$ 19,99, é isso? R$ 19,99, apenas tem que aproveitar, você precisa aproveitar, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá que tem caixa organizadora, vi caixa organizadora de R$ 59,99 por R$ 29,99, 56 litros a caixa organizadora, mês de junho é mês de festa junina, aqui nas lojas G você encontra tudo pra sua festa junina, seja pra criançada, seja pra festa junina da família, seja pra festa junina do bairro, tudo isso você encontra nas lojas G, inclusive os estalinhos, viu? Os famosos estalinhos você encontra aqui. Vambora com mais oferta aqui pro corredor? Vão pro corredor mostrar pra você porque são muitas, ó, aqui eu já vejo brinquedo, carro com controle remoto, só R$ 29,99, R$ 29,99, eu fiquei sabendo que tem ofertas também aqui no setor de cama, mesa e banho, porque as lojas G parecem um shopping na verdade, então a gente vai aqui pela frente, que eu vou te mostrando, por exemplo, que tem refil de almofada por R$ 12,99, só R$ 12,99, travesseiros e todos os tipos, todos os tamanhos, assim como capa pra colchão, você encontra lençol, você encontra, já já vou mostrar pra você, tem até edredom, mas sabe o que eu vou mostrar? A pantufa, e a pantufa você tem que aproveitar porque é hoje, sábado e amanhã, domingo e chega R$ 29,99, masculina e feminina, olha que delícia de pantufa, deixa eu pegar essa aqui, ó, sempre vou na mais difícil, né? Olha como ela é bem feita, tá vendo? Solado, dá pra andar pela casa, flanelada inclusive por dentro, só R$ 29,99, tem travesseiro por R$ 24,99, só R$ 24,99 você encontra nas lojas G, tem que aproveitar, você precisa aproveitar, porque, ó, é só hoje e amanhã, hein? Só hoje e amanhã pra você aproveitar os preços baixos da gigante do preço baixo nessa semana arrasadora de ofertas. O pessoal tá aproveitando, ó, tá aproveitando porque tem promoção e tem qualidade, aqui tudo tem qualidade. Eu tô vendo aqui, ó, tem capa protetora de colchão, porta travesseiro, na verdade, por R$ 14,99 e é matelado inclusive, viu? R$ 14,99 você encontra na oferta e de repente você encontra a caixa organizadora também, por R$ 29,99. A gente já mostrou, mas tá aqui, tá? A gente aproveita e mostra a oferta da gigante do preço baixo, da gigante do celular, corre pras lojas G. Cesto fechado, 10 litros aqui, ó, R$ 9,99. R$ 9,99 apenas, o cesto com tampa. Aqui a gente tem mais também, esse aqui é maior, né? 12 litros, R$ 14,99. Só R$ 14,99. Você tem que aproveitar e a gente vai passear hoje porque, assim, ó, são muitas as ofertas aqui, viu? Durante esse sábado e esse domingo você tem que aproveitar. Só aqui no setor de plásticos, você tá vendo aí ofertas, mas eu vou entrar aqui nesse corredor porque eu vejo a etiqueta de promoção, eu preciso mostrar pra vocês. Dá uma olhada nessa saladeira. Saladeira 5,5 litros, com tampa, só R$ 14,99. Aí você quer uma maior? Das cores da moda, inclusive, pra combinar com a sua cozinha, tem a cor tradicional e tem as cores da moda. R$ 19,90, 10 litros. Descendo, eu vou te mostrar que tem potes pra você guardar, cozinhar durante, pra semana toda e colocar no micro-ondas por R$ 1,75. Aliás, falou em potes plásticos, você também lembra, claro, das lojas G, que tem tudo, 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 tudo que você precisa. Eu tô vendo aqui, ó, o multiprocessador, o mini multiprocessador, só R$ 19,99. R$ 19,99 é o preço dele. A gente já mostrou pra você o quanto ele é bom e o quanto ele pode te ajudar no dia a dia pra fazer vinagrete, pra cortar cebola, pra cortar alho. Você fique à vontade pra fazer o que quiser. E ó, já descendo aqui, deixa eu mostrar aqui, conjunto de três potes e é tampa hermética, tá? São três potes e um litro e duzentos, só R$ 29,99. Descendo, a gente tem um conjunto PMG, R$ 22,90. É isso? São três potes por R$ 22,90. E lá embaixo tem mais três potes, daí com tamanhos variados, por R$ 29,90. Por R$ 22,90, aqui a gente tem mais potes plásticos. Eu falo pra você que você tem que aproveitar as ofertas e as promoções da gigante do preço baixo. Acho que acabou? Não acabou. Hoje nós vamos mandar a loja inteira pra você ver o quanto vale a pena você vir até as lojas G. Verdade, vale muito a pena porque você parcela tudo em 12x sem juros, como eu disse, nos principais cartões e crédito. Aí você chega aqui, ó, e se depara numa esquina com conjunto de sobremesa? Tem conjunto de sobremesa, sete peças. É a peça principal, mas seis potes pra sobremesa por R$ 19,90. Por R$ 14,90, a gente tem tábuas pra carne. Por R$ 14,99, tábuas decorativas, inclusive, pra carne você encontra na gigante do preço baixo, você encontra na loja G. E se eu te disser que você encontra canecas pra café, pra chá, pra o que você quiser, por R$ 10,99, canecas estampadas por R$ 10,99. Dá uma olhada aqui agora, tem jogo de copo da Nadir Figueiredo, ou seja, dispensa apresentações, por R$ 11,99. R$ 11,99. Lembrando, hein, alguma boa parte das ofertas que eu tô passando pra você são válidas até amanhã. Vem dar uma olhada aqui, ó, na bandeja pet, é um kit pro seu pet. Olha que legal, ó, R$ 19,99, R$ 19,99. Vem, inclusive, a pazinha pra você retirar os resíduos do seu pet. Vem os comedouros e também vem a pazinha pra você retirar a sujeira. R$ 19,99 apenas, aqui a gente tem pano de limpeza multiuso, esse é sensacional. É bom, muito bom, viu? Mas tem até, é, pra limpeza seco, inclusive. É, eu tô vendo esse aqui, por exemplo, tá R$ 9,99. R$ 9,99 é o preço que você paga aqui. Sabe o que eu tô procurando pra mostrar? Porque tá um festival, acho que a gente até passou dos relógios, relógios de parede. É, mas nós vamos achar. Você tá vendo aí cama pro seu pet? Esse é o tamanho G, hein? Esse é o enorme, só R$ 74,99. Aqui atrás a gente tem o MOP, o MOP estregão, 12 litros, R$ 79,99. Só R$ 79,99. Temos vasos aqui por R$ 39,99. Olha o preço do regador ali ao lado, R$ 15,99 apenas. Só R$ 15,99. Eu vou entrar aqui porque temos garrafa térmica pra você na promoção e você não vai acreditar no preço. R$ 17,99. Deixa eu tirar esse coador de pano aqui que você também encontra nas lojas G. R$ 17,99. Tem mais uma oferta aqui que eu vou vir mostrar pra você. Essa é a cafeteira francesa, ó. R$ 29,99. Só R$ 29,99. E o copo térmico que é mania no mundo? Você encontra aqui, claro, R$ 59,99. Só R$ 59,99 o copo que é mania no mundo. Quer que eu mostre um pra você? Esse aqui é o copo branco, ó. Tá vendo? Esse é o branco. É da Wolf. Tem pra você. Tem nas lojas G. Tem na gigante do preço baixo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Agora é o seguinte, tem relógio de parede. Coloca imagem de drone aí, porque nós temos imagens, não temos? Das lojas G. Você que é de fora, é facinho de chegar. Em frente ao Jawservice, supermercados, ao lado do Banco do Brasil, aqui da Avenida das Nações. Tem também aqui o kit pro seu banheiro. Vamos primeiro colocar o banheiro em ordem. Depois a gente entra, coloca a ordem nas horas. R$ 49,99 é o conjunto de banheiro, viu? E é de porcelana, tá? É pro seu banheiro ficar chique, bonito, maravilhoso. E são diversos tipos. Isso que é bacana, ó. Aqui você tá vendo um aí na sua tela. Tem outro tipo aqui, ó. Você tá vendo? São diversos os modelos. Olha aquele outro ali embaixo, então, ó. aberto também. Que bonito, que chique. R$ 49,99. E você pode ter na sua casa. Precisa apenas do porta-sabonete? Tem problema não. Você encontra por R$ 19,99. R$ 19,99. Aqui embaixo a gente tem até o porta-escova de dente. Por R$ 6,99. É oferta que não acaba mais na gigante do preço baixo. Por isso, estou te convidando hoje e estou te convidando nesse domingo. Você tem que aproveitar as ofertas pra depois não dizer que não falei das flores. No caso das ofertas. Olha aqui quanto relógio. Pra gente não perder a hora. R$ 5,39. Aí eu mostro pra você relógios por R$ 19,99. Ah, a gente tá... A gente tá ao vivo. Não estamos mais ao vivo? Então tá bom, entendi. Deu problema na transmissão. Mas tá aí o relógio R$ 19,99. Começamos ao vivo, mas seguimos. R$ 19,99. Olha a variedade. Tem de R$ 26,99 também. Aqui tem papel de parede. Se o Lucas for um pouquinho pro lado, vocês vão ver até papel de parede que virou cenário da central. Tem brinquedo na promoção e tem tudo o que você precisa na Gigante do Preço Baixo. Faça o seguinte. É na Avenida das Nações. É em Jaú. Tem estacionamento pra todo mundo, inclusive pra você poder economizar. Porque nas lojas G você economiza todo dia. E esse final de semana você tem que aproveitar. Hoje, sábado e amanhã, domingo, é dia a dia aproveitar e economizar com qualidade nas lojas G. Pode ver. Vem pras lojas G. Aqui, todo dia é dia de economia.